I heard there was a secret card that David played in it, pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? I heard there was a secret card that David played in it, the Lord, but you don't really care for music, do you? I heard there was a secret card that David played in it, the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Oh 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 no capítulo de número 6, oh glória a Deus, chama acesa, fala isso, abenço, voz alta, mantendo a chama acesa, oh glória, obrigado pastor. Lama ou Deus, nossas mães, e a glória será o Senhor, e o único que for, levantemos nossas mães. O que é o resto, maravilhas mais Só ele faz maravilha e ele faz o divino O servimento deste processo Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns É só continuar orando Amém? Glória a Jesus Nós não podemos desistir a chama Apagada Temos que manter a chama Acesa, glória a Deus Então se você não deixar a chama apagada E manter ela acesa Aleluia Em breve essa banda vai estar aqui de novo Amém? Glória a Jesus, aleluia Graças a Deus O que tá bateu Medecei desde os apagaduras No perifo Me dão até os abater Me dão até os apagadas Um background Salmo na Se houver O seu amor E o seu cantor Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Morar no espaço é a noite na escuridão Seus olhos erguem Quando a fé foi forte, mas você precisou de provar Você viu ela batendo no rosto A beleza e a luz sobre você Ela te ligou também Morar no espaço é a noite na escuridão Morar no espaço é a noite na escuridão Ele tem recompensa para todos nós Nenhum dos nossos esforços aqui é em vão Nenhum Muitas vezes nós é que criamos situações Nós não criamos os problemas As nossas dificuldades possuem Muitas vezes são nós mesmos A própria palavra de Deus De quem se queixa o homem De quem se queixa o homem Aleluia Por que? Aleluia Se queixa o homem Você mesmo pode Vida a minha O semeiro E é fome Muito obrigada Ela se queixa o homem Ela cortou a sua roupa E com os limpos Ela nos mandou Aleluia 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 Aleluia! 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 I've seen your flag On the marble arch But love is not A victory march It's a golden dance A gold, 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 gold A gold, gold, gold A 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 gold! A gold, gold A gold! A gold! I've seen his eyes One day Some moments Aleluia! Aleluia Ele é o Senhor Ele é o Senhor Aleluia 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 Talvez há um Deus Mais tudo que eu aprendi De amor É como Você pode ver Você pode ver E dizer Que você pode ver Que eu aprendi 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 Não é uma cruz que você É essa noite Não é uma pessoa Que tem a luz É um caminhão É um caminhão Aleluia Pois a mim, sou a tua imagem Aquilo que parecia, seria a morte impossível Aquilo que parecia, não deixaria só a ti Sou o milagre, estou a mim Aquilo que parecia, seria a morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre, estou a mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A luz do céu A luz do céu A luz do céu A luz do céu Oh, yeah Deus Cristo na estrada de verde, não taxa a glória O que nós podemos soar, Deus está em ti O que nós podemos soar, Deus sabe que Deus é um braço O que nós podemos soar, Deus está em ti O que nós podemos soar, Deus está em ti Jesus, nossa vida conversa entre as hermanas Ele é o Senhor, nenhuma condenação Ele está em ti Glória a Jesus, também nenhuma condenação Que maravilha Glória a Deus, as hermanas A CIDADE NO BRASIL 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 É o próprio Jesus que virá Virei ao próprio Senhor da igreja A igreja primitiva caminhava nessa expectativa Prova, pastor, vou provar Na igreja primitiva, nos 30 primeiros anos Os crentes não se cumprimentavam com a paz do Senhor Não, não era nem com paz de Deus Nem com boa noite na paz do Senhor Não, os crentes dos 30 primeiros anos Eles se cumprimentavam com uma expressão paulina Uma expressão aramaica Que Paulo vai repetir na segunda carta dos Coríntios Capítulo 16, versículo 22 Paulo está encerrando a sua carta, a segunda carta E ele disse assim Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, vírgula Seja a gente, os 30 primeiros anos na igreja Não se cumprimentavam com a paz do Senhor Pedro encontrava João e dizia Maranata João encontrava Palmeiras e dizia Maranata Por que Maranata, pastor? Porque a expressão aramaica Traduzida para português Significa O Senhor está vindo aí Então eles se cumprimentavam dizendo João, Leandro, o Senhor está vindo aí Maranata Maranata O Senhor está vindo aí Pega na mão e vai lá Com o pinheta aí Que é Maranata Maranata O Senhor está vindo aí Pega na mão e vai lá E o que é que você vai fazer? Eu vou pescar e recrutar na vida Porque ele vem mais forte 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 Fica aqui Pega aí O Senhor está só Com a mensagem do céu Pelo lado de fora Os seus olhos É como o chão de fogo Os olhos Como o chão de fogo Significa Capacidade de viver Invisível De preço no terra Está vindo Uma sacudida De papai Para o Brasil Para a igreja brasileira Porque está tudo muito parecido Com o lá fora E vai lá Tem óbvia É lindo Primeira coisa Antes de tirar A igreja do mundo Ele vai tirar o mundo De dentro da igreja Segunda coisa Antes de tirar A igreja do mundo Ele vai tirar A igreja De dentro da igreja Aí eu preciso de uma semana Só para explicar isso Nós recebemos tanto O poder do Espírito Santo Antes do arrebatamento Porque a igreja Do arrebatamento Ela não estará na UTI Eu vi azul voando ao redor Do trono Eu vi sangue do trono Voces e troncões Eu vi A sua igreja Vai dizer O rei Está montando E por ele Num corão Que lá no céu E na frente É perfeita É perfeita Do trono E no céu É perfeita O rei O rei E no céu Do trono No céu Coat E na frente Do trono Do trono Do trono E na frente Vamos lá, vamos lá. E a segunda , a segunda é É o Espírito Santo, você é uma pessoa que entra na vida de Jesus, Deus, Deus, Deus Mas as cabeças não quebradas aqui hoje, amor Amém 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 Amém